Não, hoje tá tranquilo. Tá tranquilo. Bom, é claro que você já tá esperando, né? Queria que você comentasse como você recebeu, se você confirma o que aconteceu, enfim, vai dar algum tipo de resposta. É um ex-dirigente importante do Corinthians, uma pessoa que tem influência e que trouxe aí à tona algo que era privado de vocês aí, que você teria chegado de ressaca pra treinar e teria não sido uma atitude tão profissional assim. Olha, primeiro, ele fala bem o que pensa, né? É um cara bem espontâneo. Depende até do momento que ele tá falando, né? Se for comentar pelo ano passado, depois que a gente foi campeão aí, não era só eu que chegava, não. Era muita gente que chegava aí, né? A gente tava comemorando bastante. Mas o que eu quero falar aqui sobre isso é que nunca cheguei atrasado a nenhum treinamento, nunca deixei de fazer o meu trabalho, nunca faltei, sempre fiz tudo o que me mandaram. Então, isso aí é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? Deve acontecer com vocês sempre aí, não sei, né? Já que vocês não precisam do corpo pra trabalhar, né? Deve ser uma loucura isso aí, né? Então, é uma coisa que, assim, não vejo tanto problema nisso. Então, sempre fiz o meu trabalho da melhor forma possível, tenho as minhas responsabilidades e não fujo de nenhuma delas e tô bem tranquilo enquanto essa declaração aí. Rodriguinho, aqui à sua esquerda, tudo bem? Primeiro, eu queria saber se você conhece alguma pessoa que nunca foi trabalhar de ressaca. Olha, se for ver aqui, deve ter uns aí, os evangélicos aí que não bebem, né? Então, acho que eles nunca devem ter chegado. O resto aí já, com certeza. Como que chegou o Corinthians pra essa partida? Os jogadores já estão recuperados, já estão prontos pra tentar brigar por essa vaga no G6? Primeiro, a gente tem que absorver o golpe, né? Foi duro. Era uma coisa que a gente tava confiante, esperançoso e trabalhando bastante pra que pudesse acontecer. Infelizmente, não aconteceu. Agora, temos que virar a página e seguir no nosso objetivo, que é classificar o time pra Libertadores. Sabendo que vai ser um jogo muito difícil contra o Flamengo, brigando pelo título, Maracanã lotado, mas a gente tá se preparando pra gente fazer um excelente jogo e tentar sair de lá com um resultado que seja positivo pra gente. Rodriguinho, primeira coisa, foi sua a ideia de vir aqui falar hoje, pra falar sobre essa declaração do ex-presidente André, você que quis responder? Primeiro, eu fiquei na dúvida, viu? Não sabia bem qual seria a repercussão que isso iria tomar. Me convenceram a falar, né? Eu tava na dúvida, então achei bom vir esclarecer, sim, sem problema nenhum. Você já chegou brincando com as garrafas d'água aí na frente. Dá pra levar na boa? Porque você tá falando, né? Uma coisa normal acontece com jornalista, acontece com jogador, é uma coisa que não atrapalha? Você não veio aqui pra negar o que disse o André, você veio mais pra dizer que isso é uma coisa que acontece com todo mundo, que não te atrapalha dentro do campo, é isso? Sim, lógico que você tem que ter as suas responsabilidades, né? Sabendo, pô, eu não posso chegar aqui e beber na concentração pra ir jogar no outro dia, isso aí seria inadmissível, né? Vou até citar um fato engraçado, né? Eu tava com um amigo médico esses dias aí, e ele tava bebendo um dia, um dia à noite, e eu perguntei pra ele, você não vai trabalhar amanhã? Ele falou, não, amanhã eu tenho uma cirurgia. E eu falei pra ele, pô, legal, tu vai fazer uma cirurgia amanhã e tá bebendo hoje, né? Então, a responsabilidade dele no outro dia de fazer a cirurgia, mas ele achou normal, achou que seria capaz de fazer normalmente, então, sem problema pra ele. Então, eu vejo assim, se eu conseguir fazer o meu trabalho da forma que eu consigo sempre, tendo as minhas responsabilidades, vindo trabalhar, chegando no horário, fazendo o que eu tenho que fazer, sem problema. A gente tá focado simplesmente em classificar o time pra Libertadores, e poder trabalhar pra evoluir no que a gente tá errando, né? Isso aí eu acho que não tem muito a ver com a parte do futebol nosso mesmo, não. A gente tem que trabalhar simplesmente pra tentar melhorar o time, parar de errar no que a gente tá errando, e tentar classificar o time pra Libertadores. Você se preocupa com agora a torcida, que pode pegar um pouco mais no seu pé com relação a isso? Porque tem gente que entende, e tem gente que não entende dentro da torcida, como em qualquer segmento. Você teme alguma perseguição da torcida por causa desse assunto? Exatamente essa é a preocupação, né? De quando sai uma notícia dessa, como que as pessoas vão reagir, né? Alguns entendem, outros não, como você mesmo falou. Eu tô aqui pra falar que tô fazendo o meu trabalho muito sério, levo muito a sério tudo o que eu faço aqui, de vestir essa camisa, de honrar, de lutar bastante dentro do campo. Nunca faltei a um treino, nem deixei de fazer nenhum trabalho por causa de alguma coisa. E dentro do campo tô tentando fazer o meu melhor pra ajudar sempre os meus companheiros e a lutar bastante pra demonstrar que nós podemos ser melhores. Trazer um ponto de lá pode ser bom pro time? Sim, pela circunstância sim, né? O Flamengo é o primeiro, que é uma das equipes mais qualificadas do campeonato. A gente sabe do potencial que tem a equipe do Flamengo e a gente tá se preparando pra isso. A pressão vai ser grande, óbvio, temos que nos comportar de uma forma cautelosa e atenta pra que não possamos ter surpresas, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, ter muita luta, muita entrega em campo, porque a gente, com a qualidade que nosso time tem também, a gente tem plenas condições de buscar um empate ou uma vitória, sim. E projetando aí até o fim da temporada, muito se fala que a gente deve passar por algumas mudanças pra próxima temporada, jogadores chegando. Como é que você vê essa reta final de campeonato brasileiro pra todo o elenco? Você acha que de alguma maneira vai sair um vestibular pra todo mundo que quiser ficar e ter um espaço no ano que vem? Sim, óbvio, né? Isso nós somos avaliados sempre, independente se o jogo é amistoso ou se é uma pré-temporada lá nos Estados Unidos. Aqui, independente se vamos lutar, o objetivo, óbvio, que é lutar pela Libertadores, que é o nosso objetivo esse ano, que temos que conseguir de todas as maneiras, até pra ser melhor pro próximo ano, e temos um próximo ano bem melhor. Mas eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui vai honrar a camisa até o fim e mostrar pro treinador também que tá chegando agora, que tem plenas condições de estar aqui pro próximo ano, até porque pode ser feita uma remontagem ou não, isso ninguém sabe, vai depender do que a diretoria vai querer pro próximo ano. Rodriguinho, aqui no fundo. Na entrevista, o Andrés, além de mencionar o fato da ressaca, de ter comentado disso, ele falou que o Corinthians precisa de bandidos do bem, até mencionou o Emerson Sheik. Você concorda com isso e se vê como um bandido do bem? Pô, bandido do bem é meio complicado, né, cara? Mas isso é a opinião dele, né? Cada um tem a sua, tem treinadores, presidentes que não gostam de jogadores que possam, sei lá, sair, que sejam solteiros, isso é coisa de... muda de pessoa pra pessoa, né? Eu me vejo como um cara tranquilo até, tá? Eu acho que tem, porra, pessoas bem piores, viu? Mas eu sou um cara trabalhador, cara, que tenta fazer as coisas direitinho. Lógico que na folga todo mundo tem o seu direito de fazer o que quiser. Uns vão pra igreja, outros saem pra jantar com sua esposa, tomam o seu vinho, cada um faz o que quer. Se você cumprir o seu trabalho, eu acho que você tem todo o direito, sim. Rodriguinho, aqui. Tudo bem? Primeira pergunta que eu te faço em relação a como você está se apresentando aqui pra gente. Chegou fazendo brincadeira com o tema, né, bem descontraído. E a gente vê você dentro de campo também assumindo uma postura de liderança, chamando a responsabilidade, e pra muita gente é, no momento, o melhor jogador do time. Você se sente com as debandadas que teve de jogador, com esse momento de turbulência que vem vivendo o time, um dos líderes desse elenco? Primeiro que eu estou vivendo um momento muito bom aqui no Corinthians, né, acho que desde que cheguei um dos melhores. Estou tentando, sei lá, às vezes assumir novas funções, ajudar um pouco, conversar bastante, tentar orientar, me entregando um pouco mais. porque estou podendo, e está tendo espaço pra isso, né, estou tentando ajudar das melhores formas possíveis, mas sou um das pessoas que estão aqui há mais tempo também, e isso me ajuda, me deixa mais tranquilo pra poder falar com os outros que estão chegando, pra poder mostrar um pouco mais. Mas temos outros jogadores também que chamam a responsabilidade, que são líderes também. A gente divide muito essa parte, pra não ficar sobrecarregado pra uma pessoa só, né, porque aqui a carga é bem grande pra carregar sozinho, então temos que dar as mãos pra ficar mais fácil. em um cenário ideal no final de semana. Corinthians vence o Flamengo, sai todo mundo bem de campo, entra no G6, está liberada aquela cervejinha pra comemorar depois? Boa pergunta, está liberado sim, né, primeiro tem que falar com quem manda, né, aí uma vitória, tudo certo, aí dá pra gente comemorar, pra quem gosta, né, quem não gosta. A gente chama vocês também, porque na segunda-feira vão trabalhar, né, então chega todo mundo tranquilo. Rodriguinho, aqui, bom dia. Ainda falando também sobre esse bom momento seu aqui no Corinthians, até por isso te dá liberdade pra você vir aqui, falar, se sentir mais à vontade, encarar essa declaração do Andrés sobre o episódio de ressaca, de uma forma mais natural, mais descontraída, e também evitar o processo que você foi perguntado anteriormente, de torcedor pegar no seu pé, te cobrar mais, porque você está vivendo esse bom momento, você se sente mais seguro pra conseguir encarar isso com mais maturidade? Sim, óbvio que o momento, né, dá uma tranquilidade maior, mas, como eu te falei antes, eu não sabia como as pessoas iriam ver essa declaração. Eu estou tentando demonstrar que é uma coisa natural de um ser humano, que pode acontecer em qualquer área. quero ressaltar mais uma vez, não cheguei atrasado, não deixei de cumprir nenhum compromisso, nem de deixar de me entregar em campo. Isso é uma coisa que acontece com qualquer pessoa, que, no meu ver, é natural. E, realmente, o momento ajuda, né, eu estou fazendo gols, estou conseguindo jogar bem, já pegaram bastante até no meu pé, né, tem que deixar um pouquinho tranquilo aí, pra poder demonstrar o meu trabalho com uma tranquilidade maior. Sobre a chegada do Osvaldo, uma semana só que ele chegou, mas já teve jogos importantes à frente da equipe, deu pra assimilar alguma coisa nesse meio tempo, ou ainda é um processo meio natural dos treinamentos e da preparação da equipe, que já acontecia com o Fábio Carilli? Ainda está meio que no automático, ou já tem alguma coisa do Osvaldo que ele está passando pra vocês? Sempre é uma pergunta difícil, né, essa. Foi a mesma coisa quando o Fábio assumiu, quando o Cristóvão assumiu. cada um pensa de uma maneira, mas o trabalho, a maioria das coisas que a gente está fazendo, já vem sendo implantado já de tempos. É uma evolução. Pouquíssimo tempo, ele não teve tempo quase nenhum pra treinar. Se eu não me engano, fizemos dois treinos com ele, com uma carga muito baixa, sem ele poder fazer o que ele queria, os trabalhos que ele queria, é mais na base da conversa mesmo, de vídeos, ele é um cara que gosta de falar bastante, gosta de estar sendo uma parte mais motivacional, uma jogada ou outra que ele implantou, mas assim, não tem como falar que é tanta coisa dele. Eu acho que quando a gente tiver um tempo maior, como podemos ter agora pra trabalhar, ele vai poder implementar mais algumas coisas que ele acha necessário. Rodriguinho aqui. Você já explicou bastante a tua posição em respeito à declaração, mas uma coisa que é importante, acho que o ex-presidente expôs um dos jogadores importantes da equipe nesse momento. Você considerou que a sua intimidade, digamos assim, a sua privacidade foi exposta. como que você recebeu a declaração, digamos assim? Não tem como falar. O Andrés é um cara bem espontâneo, ele fala o que ele acha, às vezes não sei se ele mede tanto as consequências que isso pode tomar. Eu só fiquei preocupado como as pessoas iriam receber essa notícia. Alguns crucificam, outros agem com naturalidade, acham normal, como é o meu pensamento. Então, eu fiquei preocupado só com que rumo isso tomaria. Presidente e ex-presidente também podem trabalhar de ressaca, de repente, Rodriguinho, dando retorno à declaração. Olha, conhecendo bem, eu acho que... Eu acho que já deve ter chegado aí mesmo também. Obrigada, Rodriguinho. Obrigada. Obrigado.